Fala galera que acompanha o conto das camisas! Eu sou o Rodrigo e hoje, pessoal, trazer para vocês aqui mais um box aqui para o nosso canal. É uma camisa da Nike, é a camisa do Atlético de Madrid. Já fiquem ligados, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês se curtem o nosso canal, já se inscreve no canal, pessoal. Ative as notificações para ficar sempre por dentro do que está rolando aqui no canal. Pessoal, e essa camisa, já enfatizando aqui para vocês, nós adquirimos no site da Nike e dessa vez nós optamos por comprar direto no site da fornecedora. Pegamos uma promoção legal lá, pessoal. Inclusive, vamos deixar o link aqui para vocês. É uma promoção, um valor bem bacana lá dessa camisa, tá? A gente vai deixar o link para vocês aqui. É padrão da Nike aqui, muito bem embalada, né? Como vocês podem ver aqui, padrãozinho, a camisa já chega com uma credibilidade bacana. E agora eu vou abrir aqui para mostrar alguns detalhes para vocês. Pessoal, então tá aqui. A camisa que nós vamos trazer para vocês aqui hoje, nesse inbox, é uma camisa third, camisa 3 do Atlético de Madrid, da temporada 2021-2022, né? Essa camisa, vamos explicar logo mais, é uma camisa que optamos por comprar, a camisa 3. A gente sempre prioriza a camisa home, mas essa aqui tem um motivo especial que eu vou contar para vocês em breve. Pessoal, então como de prática, eu já vou iniciar aqui trazendo algumas características, a parte técnica da camisa, né? Para mostrar aqui para vocês, né? Falando principalmente da tecnologia, essa camisa é uma versão torcedor, né? Então segue o padrão da Nike para as camisas versão torcedor, é a tecnologia dry fit, tá? Já uma dica bacana, pessoal, um plus aí, ó. As camisas originais da Nike, elas estão vindo com etiqueta aqui na manga, tá? Esse é um detalhe que já você consegue diferenciar as camisas originais de outras versões, tá? O símbolo. O símbolo, aí já entra para quem não gosta muito, mas esse é uma versão também de termo aplicado, né? Tanto o símbolo quanto a marca da fornecedora, né? E aí está seguindo o padrão da Nike, né? Já tivemos um review aqui da camisa do Tottenham também que seguiu o mesmo padrão, né? Então eu acho que já dá para a gente entender que é uma tendência, né? Então já podemos nos acostumar que daqui para frente algumas camisas da Nike vão vir com essa opção. Pessoal, e agora já trazendo para vocês aqui, já uma explicação, né? Por que que nós optamos por trazer uma camisa, adquirir uma camisa third, né? Como vocês sabem, a gente sempre prioriza as camisas home, né? Que está tendo aquele vídeo que nós fizemos aqui no canal das três dicas, né? Para se adquirir uma camisa de futebol. Pessoal, né? Comprar a camisa home. Porém, pessoal, essa aqui teve uma característica que passou na frente da questão da camisa home, que é a parte histórica, né? Essa camisa, camisa 3, ela é em homenagem, em comemoração, né? Ao saudoso Vicente Calderon, né? O antigo estádio que o Atlético de Madrid jogou por muitos anos, né? Então como vocês podem ver na camisa, ela tem aqui na gola, na manga e na lateral as cores, né? Do estádio, né? Esse branco e vermelho, né? E na parte interna aqui da gola também, tem aqui uma menção ao estádio, né? Como vocês podem ver, vai aparecer aqui a foto do estádio para vocês se recordarem, mas o estádio tinha, né? Na arquibancada, essas cores. Então o Atlético de Madrid homenageou o estádio antigo, né? Através dessa camisa, o que eu acho muito válido. Eu acho que é um estádio que teve muitas glórias, muitas conquistas lá e eu acho bem bacana trazer, né? Para os mais saudosistas, inclusive, essa menção, essa homenagem, né? Através de uma camisa. Pessoal, e apesar desse não ser o quadro de curiosidades, a CDC, que é curiosidades aqui do canal, mas essa eu acho que vale a pena destacar. Essa aqui, a camisa do Atlético de Madrid, é a segunda camisa, né? Da temporada que homenageou o estádio, né? A outra camisa, inclusive nós fizemos o review dela aqui também, é da Juventus, né? Que comemorou 10 anos, né? Do seu novo estádio do Juventus Stadium. Então é uma curiosidade dessa temporada, né? Dois times que homenagearam os seus estádios, né? Em suas camisas. Pessoal, então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Já deixa aqui para a gente nos comentários o que vocês acharam dessa camisa, o que vocês acham desse tipo de história, esse tipo de homenagem que é feita numa camisa de futebol. Deixa aqui para a gente nos comentários. É, como sempre, muito bacana interagir com todos vocês. Deixa o like nesse vídeo, pessoal. É muito importante fazer com que o nosso canal sempre fique em relevância para todos os colecionadores aí que temos espalhados pelo Brasil e que, quiçá, pelo mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fique com alguns detalhes agora aí da camisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.